Acima, geral, geral Vem, geral Vem na vibe aí, rapaziada Vai puxar? Eu puxo Vem, vem, ahn Quem conhece, vem na vontade mesmo aí, geral Faça energia, por dia importante Vem, vem, ae, ahn Os racista dinossauro Os racista dinossauro e os preto meteoro Os racista dinossauro Aí, fogo nos racista É carna-museu, rolê verdadeiro Por raspais pras moças, não é raparigueiro Cê tá ligado, o bagulho é mais pesado É rap bolado, cê sabe que fica embaçado Memorou que a verdade vem à tona Ali no cartaz eu vejo até uma sanfona Uma sanfona, eu já fiz um santuário Isso é novinho, então, Luiz, respeita o Januário Para com isso, Deja Meu freestyle é correto Essas duas piadinhas do carnaval não vai dar certo Tá puxando o saco, eu vou improvisando Sai da frente, o bloco da rima tá passando E eu passo por cima, na moral Porque já sou essência do carnaval Já nasceu comigo Aqui tu não desanda, meu amigo É tipo uma magia, eu vim do samba Ele fala que é piadinha, irmão, cê espraga Como é que é piadinha? Eu falei de Luiz Gonzaga Demorou, eu tô pronto pro tiroteio Pode vir que eu tô tipo bonde do Mengão sem freio Tá tipo Luiz Gonzaga, só que cê não caminha Um homem também chora Não escutou Gonzaguinha? Demorou, meu amigo, no RAP E hoje quem vai chorar aqui é você Nunca que eu vou chorar aqui na sua presença Escutei Gonzaguinha, escutei a seu Valença Demorou, parceiro, tua rima que for palha Me chame de MPB que eu represento a tropicária Então, olha só, você não percebeu Você escutou todo mundo, mas você não aprendeu Então, olha só, eu vou explicar Escutar é diferente de interpretar Como é que eu não aprendi? Quem foi que te ensinou? De tanto eu aprender foi que eu virei professor Mas isso não me deixa triste nem feliz Porque nessa vida eu sempre você aprendi Tu quer ser música popular brasileira Mas só rima no museu e fala besteira É MPB tipo Vandal, vou explicar Eu sou MPB, música pra bagaçar Deixa eu... Música pra bagaçar Cês viram o bagulho? E aí, barulho pra batalha! Faltou energia da galera desse lado aqui E a desse lado aqui foi mais da hora Então vamos gritar todo mundo junto agora pra ser foda Demorou, barulho pra batalha! Aê, porra! Aê! Hate finalizou, quem acha que ele foi superior? Muito barulho, mão pra cima! Dedear, muito barulho, mão pra cima! É isso, hate 1x0 Ele mesmo recomeça Solta o beat! Os caras vai rimando Mas vai pensando em umas respostas Que não pode falar nada Que tá apresentando, tá ligado? É brisa, é isso Mas suave Solta o beat, Evandrão Falta o preso, delegado Coloca a mão pra cima e vem Vem Mão pra cima geral Vem assim, ó Uns vem pra contar história Outros vem só pra fazer Vai morrer ou vai matar? Uns vem pra fazer história Outros faz acontecer Vai matar ou vai morrer? Enchei errado É carnaval mesmo Eu falei que o bloco tá passando Tipo o bloco 7 Minhas rimas sempre superando Eu te explico como é que é Tá bacana Eu sou mais clássico do que o Léo Santana No trio elétrico Ali animando A Bahia e os pretos Tão sempre somando Nunca foi preguiçoso Agora eu não tô brincando Foram sempre eles que se recusaram Pros brancos Demorou, parceiro E eu respeito Tá ligado? Eu sei que o rap é preto E sei que eu também tenho O meu espaço Demorou Sempre um maluco no pedaço Porque cê sabe Que rima Mas arranja Rap faz bagaçar Cê é o bagaço da laranja Demorou, parceiro A rima agora não é brega E camarão que dorme A onda leva Demorou, meu amigo No R.A.P Nem se tu tomar o bagaço Da laranja Sobe a vitamina D E agora cê tá fudido É vitamina D O D já sai dividido Demorou É vitamina D Mas 90% Sabe que a vitamina é C Na laranja Então vê se estuda Cê tá ligado, mano Eu sou dos tempos do Sandu É porque tu não entendeu Eu sou o mongol Eu confundi com a vitamina D Eu brilho igual o sol Mas aí Olha só que agora Eu tô na sessão Vitamina C Desculpe Mas tu não trouxe canção Demorou, parceiro A rima eu ponho aqui no mastro Brilho igual o sol Mas nunca vai ser um astro E eu também não quero Cê sabe Pode pá Porque eu nunca nasci Pra ser trap star Demorou, meu amigo A rima eu boto em pauta Eu não sou astronauta Mas chego alto Igual astronauta E confundi com astro Mas aqui na destreza Eu não viro astro Hoje eu viro uma estrela Ele é astronauta O rap é lindo Eu sou alienígena E aí Seja bem-vindo Ao meu planeta Pode chegar Fica à vontade Do meu reino Predomina coletividade Aí Tem umas mãozinhas Dizendo que não Tem outros Mano gritando Terceiro Então vamos pra votação Suave 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 É isso então Aí barulho pra matar Cê achou que deu terceiro? A gente falou que deu terceiro Então é isso Terceiro round na casa Poucas A gente começa Pode soltar o beat Ó o Bobby voando Põe a mão pra cima aí Geral, 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 geral Muita vibe Muita energia Vem assim Vem assim Vem assim Ó Batalha do museu Que a quebrada ama Eita carralho É batalha do museu Que nossa quebrada ama Eita carralho Você quer falar de astro Na sessão Porque eu chego com as rimas Sempre em levitação Você não entendeu Com essas rimas barata Não é astro Eu te atropelo Com meu astro prata Mas olha aí Vou explicar Eu gosto de astrologia Esquecer Observar Apesar de não entender Vou adiante Pobre o homem Que não percebe Que é ignorante Demorou Se é ignorante Então saia Eu sou tipo um astro Do basquete Kobe Braia Demorou Quer acender Já traz a leda Então agora sente O bote da mama negra Demorou parceiro Tipo que o Bill Eu faço aqui a rima E você não sentiu Você não entendeu Não assimilou Parceiro agora nesse round E a batalha terminou Demorou Você tá muito a foito Quer pagar de Kobe Bryant Mas não tem responsa Pra vestir a oito Então olha só no improvisado Tu não vestiu a oito E eu assumi o vinte e quatro Demorou Você assumiu Então improvisa Porque eu jogo até de pé descalço E sem camisa No golzinho Na quebrada Onde for Parceiro Na quebrada ou no palco Tô vindo a show Demorou meu amigo É sem ninguém Não importa a roupa Que cê tá vestindo E sim as atitudes com o pé Então olha só meu amigo Não enrola Esse que é o dedo É jogador que apanha pra bola Minha atitude com o pé É que o mundo é cruel É ter o pé no chão E conseguir tocar o céu Com a improvisação Com a inspiração E quem curtir o rap nacional Levanta a mão Demorou meu amigo Eu tô incisivo Eu fui tão alto Que Jesus fez um aperto De mão comigo Mas aí olha só Meu rap não embaça São os deuses Que tão realizando Minha quebrada Eu também fui lá no alto Quando eu fui freestyle Mas só cheguei no nível Do Tupac e Bob Marley Demorou E pra chegar em já Ainda tenho muito Parceiro que caminhar Fechou Batalha foda né rapaziada Sabe o que vocês vão fazer agora? É muito barulho pra batalha Eu acho que merece mais Você acha que merece mais Meu parceiro merece Então assim ó Muito barulho pra batalha É isso Dejá finalizou Quem acha que ele foi superior Muito barulho E mão pra cima Suavão Heite Heite Dejá Heite tá na próxima Muitas palmas e respeito Aí pro nosso mano Dejá Demorou grande monstro Aprendizado sempre